Dois criminosos provocam pânico em uma região de Porto Alegre. No vídeo divulgado nas redes sociais, a dupla exibe uma arma. Um deles sobe no teto solar do carro e atira dezenas de vezes para cima. Segundo a polícia, eles foram até o local para intimidar traficantes do outro grupo. Até agora, ninguém foi preso.